O presidente Jair Bolsonaro voltou a contestar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de impedir a posse de Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. O presidente acusou o magistrado de agir politicamente. O presidente Jair Bolsonaro falou com jornalistas logo cedo ao deixar o Palácio da Alvorada. Irritado, ele questionou a decisão que o impediu de dar posse a Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal ontem. A liminar foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que a escolha fere o princípio da impessoalidade dos atos do presidente da República. Não me entender uma decisão política, tirar numa canetada, desautorizar o presidente da República com uma canetada, dizendo em impessoalidade, ontem quase tivemos uma crise institucional. Quase, faltou pouco. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. Eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. Não engoli. Não justifica a questão da impessoalidade. Como é que o senhor Alexandre de Moraes foi para o Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi? Apesar do presidente dizer que vai recorrer da decisão, essa possibilidade não é viável, porque o próprio governo tornou nulo o decreto que nomeava Ramagem, e com isso a ação perde o objeto e deixa de existir. A opção que existe é pedir explicações mais detalhadas ao ministro Alexandre de Moraes sobre a decisão já tomada. Bolsonaro quer que ele explique se Ramagem pode retornar ao cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, posto que ele já ocupava antes. Se ele tem que se posicionar, o tocante é isso. Se ele não se posicionar, ele está abrindo a guarda para eu nomear o Ramagem independente da liminar dele. É isso que nós não queremos. Nós queremos o respeito de dupla mão entre os poderes. Associações de juízes e colegas de Moraes saíram em defesa do magistrado. Em nota, o ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que Moraes chegou ao Supremo após sólida carreira acadêmica e que a atuação dele é marcada pelo conhecimento técnico e independência. Pelas redes sociais, Gilmar Mendes disse que decisões judiciais podem ser criticadas e são suscetíveis de recurso, mas o que não se aceita é a censura personalista aos membros do judiciário. O presidente também comentou a decisão da Justiça Federal de São Paulo que o obrigou a apresentar os resultados dos exames de coronavírus. O prazo terminou hoje e a Advocacia Geral da União respondeu apenas com um laudo médico do dia 18 de março, dizendo que o presidente é assintomático e que os testes deram negativo. No entanto, não foram apresentadas cópias dos resultados. Você sabe que tem uma lei que garante a intimidade, né? Você sabe que se nós dois tivermos uma doença grave, nós não somos obrigados a divulgar o laudo. Isso é uma lei e a lei vale para todo mundo. E vou me sentir violentado. A lei vale para o presidente e para o mais humilde cidadão brasileiro. Depois de deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro seguiu para Porto Alegre, onde foi recebido por apoiadores durante uma visita ao Centro de Operação de Combate ao Coronavírus do Comando Militar do Sul.